Oi, amigas! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Prazer, sou a Yara Morena. Bom, gente, tô em falta com vocês, né? Dois dias já sem postar a vidinha aí, porque eu ainda continuo com essa tossinha chata, sabe, gente? Na madrugada é a pior parte. E agora eu descobri que a minha tosse, essa tosse que eu tô, que ela tá aqui persistente, é minha renite alérgica que está atacada, que alguma coisa tá me dando alergia. Na minha concepção, eu creio que seja por causa do lisoforme que eu tô usando misturado num álcool, sabe? Pra tá limpando a cozinha, os móveis e tal, pra eu passar no sofá, enfim. Vocês lembram que em alguns vídeos aí pra trás eu mostrei pra vocês, porque foi depois que eu comecei a usar ele que eu comecei com essa tosse, com essa tosse, com essa tosse, com essa tosse, com essa tosse. E eu sinto, gente, uma coceirinha assim na garganta, sabe? Essa madrugada dormindo foi tenso, que eu acordei duas vezes na madrugada, tossindo, 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 que eu chego a chorar, gente. Chego a chorar. Aí eu tô tomando antialérgico, né? Mas eu preciso de um mais forte, né? Porque esse daqui não tá resolvendo nada. A dor da garganta já passou, enfim. Mas a tosse continua. Continua, continua. Aí junta poeira também, né? Enfim, né? Que eu preciso pegar a casa, que nunca tá dando tempo, assim, do jeito que eu gosto de pegar, sabe? Tô naquela correria louca, gostosa, né? Que eu tô mostrando aí pra vocês em alguns vídeos. Mas, enfim, é minha renite alérgica, gente, que tá assim. Que essa tosse seca, sabe? Aí eu vou voltar a fazer inalação, né? Pra ver se melhora. Tô tomando antialérgico, mas vou comprar um líquido, né? Que eu tô tomando em comprimido pra ver se... Tô tomando mel também. Essa noite foi tenso, gente. Duas vezes na madrugada eu acordei. Uma vez eu acordei, era quatro e meia. Tocindo, 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 que eu chego a chorar, sabe? Chega a dar ânsia, assim, tanta tosse. Aí depois acordei, eu acho que era três horas também. Ai, uma loucura. Tocce chata, persistente. Já tá aqui uma semana. Enfim, o que eu tenho pra falar pra vocês? Bom, esse vídeo aqui tá uma loucura, gente. Tá uma loucura. Comecei a gravar sábado pra vocês. Aí eu montei aqui a lanchonete, sabe? No sábado veio um pessoal aqui, uns amigos meus. Ficou aqui a noite inteira curtindo, bebendo, sabe? Foram embora à tarde. Aí no domingo não consegui gravar nada pra vocês. Aí tava aquele tempinho de chuva. Aí na segunda eu comecei a gravar também, não finalizei. Ai, esqueci de silenciar meu celular. Ô, Deus do céu. Pera aí, gente. Enfim, voltando. Aí, é onde que eu parei? É, aí no domingo e tal. Aí aqui a segunda eu gravei um pouquinho aqui pra vocês, né? Que eu comecei a fazer a produção. Aí nessa terça, gente, eu acordei cedo também. Fui resolver algumas coisinhas na cidade. Passei de novo no mercado, né? Comprei algumas coisinhas aqui que tava precisando pra casa e tal. Tá até aqui em cima, ó. Já já vou estar mostrando pra vocês. E já vou começar a editar esse vídeo pra subir pra vocês, né? Que vocês estão assim, né? Meu Deus. Vai, o que que aconteceu? A Caiarinha sumiu. Mas eu tô aqui, gente, firme e forte, sabe? Trabalhando na luta. E também essa semana é meu aniversário, né? Faço aniversário na quinta-feira. Então eu tô organizando algumas coisinhas pra festa, né? Preciso fazer o bolo, as coisas, me organizar certinho. Mas primeiro eu tô fazendo a produção aqui da lanchonete. Pra depois eu focar nas coisinhas que eu vou fazer pra minha festa de aniversário, tá? Mas pode ficar despreocupado que eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês gostem de acompanhar aqui mais um pouquinho do nosso dia, da nossa rotina, nosso final de semana, um pouquinho da segunda. Eu fui no aniversário da minha sobrinha ontem, né? Cheguei aqui em casa, já era umas dez e pouquinho. Aí nem finalizei os bolos, vou estar finalizando hoje. Né? Porque eu vou fazer bolo e vou fazer mais um pouco de salgado. Porque salgado aqui, gente, vende muito bem. E hoje o tempo aqui tá bem fechado, bem nubladinho. Mas aí, na hora que eu vou finalizar os bolinhos, eu vou começar a gravar outro vídeo pra vocês, tá? E eu vou lavar roupa também, gente. Porque não tem como, não tem como. Mesmo estando nublado, sabe? Eu vou ter que lavar. Porque já tô juntando muita roupinha, misericórdia. Então é isso, meus amores. Vim atualizar vocês aqui, né? E já vou subir esse vídeo aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Se você for novo aqui, te convido a me seguir pra ajudar aqui a nossa família a crescer. E, ó, amiga que amiga, deixa like nesse vídeo antes de terminar. Agora, sem nelongas, bora pro vídeo. Vem! Sabadamos. Tava eu aqui tomando meu cafezinho, tomando sol, né? Mas, de repente, o sol sumiu. Eu creio que vai chover, gente. E hoje eu tava querendo lavar roupa, né? Ó, tava um sol gostoso, quentinho. Tava aqui tomando uma vitamina D, tomando meu cafezinho preto. Pra animar nesse sabadão. Agora começou a ventar e, ó, tempo fechou. Veio essas nuvens e, de repente, tampou o sol. E eu queria lavar roupa. Mas vamos ver, né? Vou na cidade rapidinho também. Comprar uma base, que a minha acabou. Aí tô aguardando a resposta da loja pra ver se eles têm a base que eu uso. Porque tá difícil achar aqui na cidade. Interior é complicado achar as coisas, viu? Aí depois eu vou começar a dar uma organizada aqui na casa. Já dei pra papo com os eus. Aí tamo aqui. Tô pensando o que eu vou fazer. Mas eu preciso lavar roupa. Porque já tô juntando um pouquinho o bom de roupa. Mas aí se começar a chover, eu não sei. Já tratei dos bichinhos, dos passarinhos, dos pintinhos, dos eu. Olha, gente, o sol sumiu mesmo. Tá um sábado gostoso, agradável. Ventando. Olha lá, o sol saiu. Ai, que delícia. Muito bom. Ai, vitamina D, adoro. Então é isso. O que for acontecendo aqui, eu vou mostrando pra vocês. Seja todos bem-vindos. Sábado, amos. Né, Zeus? Então, daqui a pouco eu volto. Olha o sol sair, gostoso. Oi, amigas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja todos bem-vindos ao meu canal. Prazer. Sou Yara Morena. Segundamos. Bom, gente, nessa segunda, aqui, chuvosa da minha cidade, estamos a todo vapor. Esse negócio não para na mesa. Gente, tô acordada desde as sete da manhã. Na produção, né? Aí, ó. Olha o meu chão. O jeito que tá. É que eu acabei de limpar a bancada ali, que vocês não viram a situação. Fiz gelinho, salgado. Bolo. Só que o bolo, eu tô sem granulado, gente. Ó, só montei nos potinhos. Tá vendo? Deixa, que luz estranha. Só montei aqui nos potinhos. Tá aqui tampadinho. Eu vou lá na cidade buscar granulado. Agora são... Três e meia. Quase. Aí, finalizei agora. E meu fermento do salgado também acabou. Né? O último que eu tinha, eu consegui fazer essas duas formas aqui, ó. Vou buscar mais fermento, granulado, e algumas coisinhas que eu tô precisando também. Chantilly, tal. Fiz gelinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ontem eu organizei aqui o freezer. É que não dá pra me mostrar pra vocês, sabe? Limpei ele, tirei a água que tava, tal. Coloquei mais refrigerante. Preciso repor algumas coisinhas também na lanchonete. Preciso comprar mais cerveja. Principalmente. Oh! Não é na geladeira, não. Aqui, gente. Ó. Fiz de maracujá, morango e uva, por enquanto. Que eu tô descongelando na geladeira também, né? Pra poder ter mais espaço. Então, ali é a coisinha do bolo que eu corto, né? Pra esfarelar ele. E é isso. Aí, na hora que eu chegar do centro, eu vou limpar o chão aqui agora, pelo menos, né? Até esperar esses salgados aqui finalizar. É... Fiz um quilo só. E vou... Senão a hora passa, gente. Tem tantas coisinhas pra fazer na cidade, saca? Eu não posso me esquecer. E hoje é aniversário da minha sobrinha também. Depois a gente vai lá cantar parabéns pra ela, cortar um bolinho. E eu preciso ver um presentinho pra ela na cidade. Então, é isso. Aí eu vou dar uma paradinha aqui. Na hora que eu chegar, eu faço a... O recheio do bolo, né? Do bolinho que tá aqui. Né? Aí eu molho. E eu preciso do granulado também pra finalizar ele, né? Esse daqui é um bolinho que eu fiz, que vai ser pro meu aniversário já. Aí eu tô deixando ele aqui esfriar, tá? Que depois eu vou congelar ele, porque aí fica mais na quarta pra quinta, eu já começo a preparar ele. Que esse daqui vai ser o da mesa de enfeite, né? Só pra cantar parabéns. Aí depois eu vou fazer o outro de corte, tá, gente? Que vai ser maior, né? De sete quilos. Então, é isso. Aí tô juntando os lixos ali, ó. Peguei os lixos lá de fora. Como eu fiz gelinho, então ficou algumas caixas de leite, creme de leite, essas coisas, né? Já fui juntando tudo, já tirei do banheiro, já vou colocar lá fora. Vou aproveitar, dar uma varridinha ali na frente também, na calçada, que tá bem sujinha, que esse final de semana eu não peguei. Até aguardar esse salgado aqui finalizar, aí vou partir pra cidade. Aí o que eu consegui mostrar pra vocês lá, eu mostro, tá? Se não, eu mostro pra vocês na hora que eu chegar. Vou mostrar pra vocês como tá o tempo, gente. Hoje aqui amanheceu com uma garoinha, sabe? Desde ontem a noite tava garoando. Uma chuvinha gostosa, aí o sol saiu um pouquinho, agora já ficou nublado. De novo. Enfim, tô bem melhor, né? Só continuo indo um pouquinho com essa torcinha chata, mas é isso. Vou mostrar pra vocês como tá o tempo aqui. Ó. Tá bem... Bem fechadinho, ó. Choveu bastante a manhã toda. Creio que vai continuar assim. Bem fechadinho. Ai, meu Deus. Carta. Ó os erros. Guardião. Tá espuleta. Deito cedo, pegando fogo. Me arranhou tudo minhas pernas já. Né, filho? Tem uma cartinha aqui. Deixa eu ver se é pra mim ou pra vizinha, porque sempre vem cartinha dela aqui. Aí, gente, o tempo tá assim. Ai, meu filho, pedi outro cartão, não acredito. Botava demais. Aí, eu vou colocar o lixo pra fora, vou dar uma varridinha aqui também. Aí, eu vou tomar um banho e partir pra cidade. Aí, o que eu consegui mostrar pra vocês lá, eu mostro, né? Que eu vou na casa de doce, comprar o grano do lado, vou no mercado, preciso comprar ração pros deus também. Preciso ir na farmácia, comprar mais fralda pro Iago. Então, é isso, gente. Segundamos aqui com força total. Nossa, já tô até suado. Duro que lá fora tá fresquinho, mas dentro de casa, a gente fazendo as coisas, né? A gente acaba esquentando o corpo. Aí, eu vou finalizar o chão aqui, vou adiantando aquela loucinha até esperar meu salgado finalizar. Aí, depois já vou partir pro centro. Aí, o que eu dei, eu mostro lá pra vocês. Então, Segundamos, vem comigo! Vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí Bom, amiga, cheguei do centro, cheguei um pouquinho tarde. Daqui foi algumas coisinhas que eu comprei, né? Na cidade, farmácia, na casa de doce, em dois mercados que eu fui. Aí, na farmácia lá do centro, eu comprei dois pacotes de fralda G, que lá tava com preço bom, R$18, nossa, tô engasgando. Comprei uma tinta também pra mim. Aí, na casa de doce, eu comprei esses marshmallows aqui, que eu vou tá usando na decoração do meu aniversário. Comprei granulado, pra mim tá finalizando os bolinhos de pote, chantilly, que eu vou tá usando no meu bolo. E chocolate em pó, 55%. Aí, no mercado, eu comprei essas coquinhas, que tava na promoção, de um litro e meio. Aí, comprei sabonete também, que eu fui em dois mercados, gente. Comprei sabonete também, que tava na promoção, eu trouxe mais três unidades. Comprei fermento, pra mim tá fazendo mais massa de salgados. Comprei farinha temperada, que é uma delícia que eu amo, que hoje tava até promoção. Tava R$4,99. Mais uma massa de pastel pra repor, um pouquinho de presunto, que tava na promoção. Essa mistura aqui, que eu vou tá fazendo mais salgados, né? Que eu coloco no recheio. E comprei pão, que hoje era dia de promoção de pão. Faz tanto tempo que eu não como pão francês. E aqui, as crianças adoram, sabe? A gente come com café, com chá, com ovo, com... O que mais? O Iago gosta bastante de sopinha de pão, sabe? Com leite e açúcar. E aqui, umas comidinhas pros eus, sabe? Cada mercado, eu peguei um pouquinho, que tava na promoção, que eu encontrei. E o mercado tava na promoção R$2,99. E outro mercado, esse daqui, tava R$2,79. Aí, eu trouxe, porque ele gosta de comer esse daqui. Mostrar na ração. E esse daqui é o presente da minha sobrinha, que eu comprei pra ela. Duas rasteirinhas. Aí, esse daqui é dois presentes. Que eu comprei pra minha sobrinha, rasteirinha, que é aniversário dela, né? Que daqui a pouco a gente tá indo lá, cantar parabéns, comer um pedacinho de bolo. Aí, eu filmo um pouquinho pra vocês lá. Bom, gente. Ai, comprei esses dois tapetinhos aqui também, ó, de porta. Ó, aqui, só energia expositiva. E esse daqui, good vibes. Amei, lindo. Comprei lá na Vest Casa, do lado da casa de doce. O bolo no pote, eu vou finalizar na hora que eu chegar. Aqui estão, ó, os assadinhos já. Que eu finalizei de salsicha. Aqui tá faltando um, porque meu filho comeu, provavelmente. E aí, eu já vou deixar eles aqui no forno, porque ainda tá morninho, né? E depois eu guardo. Aí, agora eu vou guardar essas coisinhas aqui. Já dei banho no Iago. Já dei banho no Iago. O Iago já tá pronto. Agora eu vou me arrumar. Porque oito horas a gente tem que tá lá, né? E agora é sete horas. Então, é o tempo de eu guardar essas coisinhas aqui. Na hora que eu chegar, gente, eu finalizo o bolo, né? Que aí eu vou fazer a calda, o recheio e finalizar, né? Com o granulado. Que eu não tinha, que eu fui buscar. Então, é isso. Segundona, ó, tá longa hoje. Então, vamos que vamos. Até daqui a pouco, meus amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, amigas. Nessa terça, ó, continua nublado. Sabe aquele tempo, assim, que parece que vai chover, parece que não vai? Ó. Bem fechadinho. Aí, eu cheguei, né? Do centro. Umas coisinhas, né? Que eu fui no mercado buscar. Que tava precisando. Passei em dois mercadinhos. Aí eu vou tá mostrando pra vocês. Nem coloquei lá dentro ainda, gente. Deixei aqui mesmo, ó. Aqui é ração. Então, eu comprei pro Zeus, né? Que a dele tá pouquinha. Eu já comprei mais um pacotinho de filhotes. O Zeus vai tomar vacina quinta-feira. Comprei dois cheirinhos. Gente, é maravilhoso. Eu amo. Capim limão. Dez reais, vocês acreditam? Nove, noventa e nove. E lavanda. Aí eu deixo um, assim, pro banheiro, sabe? E um pra sala, pra casa, tal. Ainda mais porque tem cachorrinho dedicado, né? Tem que ter uns cheirinhos. Aí comprei mais dois negocinhos aqui, ó. De vaso. As coisinhas, assim, que tava precisando, sabe, gente? Que vai acabando. Eu não gosto de ficar sem. Ah, duas pedrinhas. Tá grudada aqui. Duas pedrinhas. Aí comprei uma mangueira. Porque a nossa tá tudo furada. Vim. Ó. Comprei essa mangueira. De quinze metros. Porque a nossa tá tudo... Tá com dois furos, sabe? Aí não tá saindo água. Aí comprei essa daqui, ó. Depois eu vou estar instalando ela. Porque eu gosto, gente, de mangueira. Pra tá lavando aqui a frente. Lavar lá o fundo, sabe? Às vezes molhar as plantinhas ajuda muito. Aí eu comprei essa daqui, que é mais reforçada. Peguei essa daqui. Aí, em outro mercado, eu comprei algumas coisinhas de sacolão, né? Que hoje é o dia. Aí peguei beterraba. Eu não fico sem. Aí peguei um pouquinho de beterraba. Ó. Aí, gente, essa plaquinha eu amo. Né? Deserminação, força, coragem, foco, sucesso. Tudo que a gente precisa na vida. Aí peguei aqui repolho. Que a gente ama repolho aqui, ó. Um repolhinho. Foi sete e dois. Aqui tá até notinho, ó. Deu 91 reais e 98 centavos. Aí eu peguei banana. A banana tava bonita hoje, ó. Banana pro Iaguinho, que ele ama. Eu gosto de comer com comida, sabe? Ele gosta de vitamina. Vitamina eu também gosto. Aí peguei banana. Peguei três xiriquinha. Aquelas de descascar, sabe? Peguei três. Aí aqui... Peguei esses dois leite fermentado pro Iago, que ele gosta bastante. Dois leite fermentado. Aí aqui peguei três mangas, que hoje também tava na promoção. Que eu gosto de fazer misturado com repolho, gente. Sabe? Eu faço saladinha de repolho, aí eu coloco manga picadinha. Gente, amo. Uma delícia. Eu peguei três. Né? Aí aqui peguei um pouquinho de cebola. Eu tô sem cebola. Só não peguei alho, que tava pelo preço de... Nossa Senhora, misericórdia. Quarenta e poucos. Aí peguei detergente, que tava na promoção. Né? Como eu sempre falo pra vocês. Quando eu vejo que alguma coisa tá na promoção, que eu sempre uso, né? Então eu sempre pego. Minuano, gente. Eu amo. Ele faz muito espuma. Tava R$ 1,99. Aí peguei cinco unidades, né? Aí peguei... Deixa eu arrastar aqui. Mais um sabão em pó. Porque isso daqui que eu uso, né? Pra lavar roupa. Porque como eu e o Iago, a gente tem renite alérgica, né? Então esse daqui é muito bom. Ó. Aí ele tava na promoção hoje. R$ 7,90. Peguei também. Mais um. Né? Porque eu sempre pego quando tá na promoção. E peguei mais um amaciante. IP. Que eu amo, gente. Eu amo. Só que esse tempo assim, eu não uso muito amaciante, né? Porque eu tenho medo de pegar e ficar com aquele cheirinho ruim, né? Aí eu peguei esse daqui, que é o meu da vida. Eu gosto. Tava R$ 9,00. Baratinho. Então essas foram as compinhas que eu fiz. E comprei esse negócio aqui de piscina, sabe? Pro Iago. Porque no meu aniversário vai ter piscina, né? Então, se a casa ele quiser entrar, né? Até eu ver se eu acho um colete pra ele. Aí eu comprei esse daqui. Porque é lógico, né, gente? Que eu não vou deixar meu filho pequeno entrar na piscina sozinho, né? Ou ele vai estar acompanhado por mim. Ou pelo irmão dele, entendeu? Por algum responsável e tal. Mas sozinho jamais. Porque eu morro de medo de água. Qualquer água. Eu só tenho o nome de sereia. Porque eu morro de medo de água. De mar, de piscina, tudo. Então, enfim. Foi isso. As comprinhas de hoje, tá? Aí eu fui na cidade também pagar umas continhas, né? Que aqui é as contas normais de mês. Internet, água, luz, telefone. Essas coisas, etc e tal. E essas comprinhas que eu fiz por enquanto. Creio que hoje eu não vou sair mais, entendeu? Não vou mais pra cidade. Aí eu vou pegar a casa, né? Vou lavar minha roupa. Finalizar meus bolos. Vou guardar essas coisas aqui agora. E aí eu já começo gravando outro vídeo pra vocês, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aqui desse sábado. Da segunda, da terça. Depois a gente continua no próximo vídeo. Vou deixar um beijão pra todos. Que Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima. Um beijo, um abraço e fui. Tchau! Tchau, tchau!